Oi, pessoal, tudo bem? Bienal do Livro tá acontecendo e ontem à noite, mais precisamente, dia 5, o Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, divulgou um vídeo no Twitter dele pedindo que fosse retirado das editoras, dos estandes aqui da Bienal, uma HQ dos Vingadores que tinha um conteúdo homossexual. Na verdade, eram dois heróis se beijando no meio da HQ. Tudo começou, segundo a própria assessoria da Bienal, tudo começou porque uma mãe comprou aquele livro, a criança comprou, chegou na mãe, a mãe ficou puta, isso chegou no Crivella e o Crivella foi lá, mandou uma galera lá, inclusive, com uma ordem extrajudicial pra que, primeiro, os livros fossem retirados e, segundo, xerincados, né, ou seja, envoltos em um plástico e tal. Rolou uma conversa na Bienal, a Bienal conseguiu fazer com que não retirassem os livros, mas essa coisa extrajudicial, essa ordem extrajudicial está rolando. E aí, hoje de manhã, ou seja, a Bienal inicia às 9 horas da manhã, hoje, no dia 5, começou a ir a ulular porque a Bienal fez um comunicado, isso saiu em tudo quanto é lugar, e a Bienal fez um comunicado dizendo, somos um ambiente plural e, assim, beijo hétero pode, por que que não pode beijo gay, né? E uma das coisas que eles estavam falando, que o prefeito estava falando pra sua ordem extrajudicial era um embasamento, ECA, que fala, né, da lei, que fala justamente que todo conteúdo que tem alguma incitação pornográfica e etc., tem que ter a coisa penal, tem que ser envolto em plástico e, além disso, se for conteúdo infantil, não pode. Mas não é um conteúdo pornográfico, é um beijo, né? Vamos lembrar aqui. Só que aí, e a própria Bienal alegou que não ia fazer isso, alegando justamente o Código de Defesa do Consumidor, que é, se a mãe não gostou deste livro, muito simples, vão fazer o quê? Volta lá e pede a devolução do seu dinheiro. É isso que o Código de Defesa do Consumidor permite. Só que aí hoje, às 9 da manhã, anunciaram que 9h40 já tinham se esgotado todas as edições desta HQ dos Vingadores, que faz parte de uma coleção da Panini. E não é só na Panini que vende esse livro, né? Também tem outros estandes que vendem HQs, que é uma HQ da Marvel, Os Vingadores, e que vendiam, mas, segundo ele, estavam esgotados. E aí eu comecei a pensar, estão esgotados mesmo? Porque 40 minutos pra esgotar é muita coisa. Por mais que tenha uma proibição, e o brasileiro gosta de proibição, temos um problema aí. E aí começaram a ulular aí umas ideias, umas coisas, uma galera de editora começou a falar que estava tendo que esconder livros com conteúdo LGBT com medo de uma fiscalização. E, pois bem, foi confirmado agora que vai ter uma fiscalização de fato, daqui a pouco vai sair aí nos jornais, vai ter uma fiscalização. Ou seja, estamos com um problema gravíssimo, gente. Isso é um caso grave de censura pra início de conversa. E, segundamente, né, em segundo lugar, é 2019. A gente tem toda uma... A gente, inclusive, tem vídeos aqui no Valer um Livro, com toda... livros que foram proibidos durante a história, né? Por terem um conteúdo político que era contra o regime vigente. Só que, neste caso especificamente, um, a gente tá falando de um beijo gay, que não deveria ser uma questão nunca e dirá em 2019. E, segundo, não é uma questão política, né? Não é um conteúdo esquerdista. Não é um conteúdo do demônio. Sei lá o que mais vocês queiram falar sobre isso. Mas estamos com um problema grave. E aí eu vim aqui, eu tive que fazer esse vlog pra gente falar sobre isso. porque a gente precisa falar, a gente precisa botar a boca do trombone e, sei lá, dar a mão contra essa censura e contra esse movimento, sabe? É bizarro, gente. A gente tá em 2019. Lembrem-se, a gente não tá numa época de ditadura... Né? A gente não tá numa época... Não voltamos à Idade Média, até onde eu sei. Mas o prefeito tá mandando uma ordem extrajudicial e tá fazendo fiscalização pra censurar livros. Sabe? Os livros do Jorge Amado foram queimados em presta pública. O que que a gente tá? Fahrenheit? Inclusive, é até interessante porque os livros, as distopias, têm sido as mais vendidas, né? Dentro dos estandes da Bienal. Se não me engano, o livro que mais vendeu no estande do Companhia das Letras, por exemplo, foi a Revolução dos Bichos, né? A gente tem o 984 também. A gente tem o conto da Aya, que tá vendendo muito no estande da Roco. Enfim, uma série de distopias porque a gente nunca esteve tão próximo desse mundo bizarro que nos censura só por existir. A gente tem uma lista aqui, eu vou deixar aqui embaixo, uma lista de livros e vídeos só com livros LGBT. Vamos propagar e não vamos ser censurados. Não vamos nos permitir. E sim, isso é um vídeo de militância, tá? Sim, isso é um vídeo pedindo voz. Então, vamos compartilhar isso e vamos fazer chegar em quem tem que chegar.